Estamos aqui na tarde desta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018, aqui na Praça Marque da Silva, centro de Irapiraca, onde houve uma colisão entre carro e moto. Informação de que uma jovem estava em uma moto Honda Bic, e ao passar pelo local, um veículo pulpo, colidiu uma moto da jovem e houve a colisão. Com impacto, ela ficou ferida e lançou no salão, e agora vai encaminhar ela agora até o hospital de Médicos do Acreste. A S&T está no local para controlar o trânsito, foi muito lento. Justiça está aqui, com as notícias do G1 Notícias, G1 Notícias sempre de hoje. A S&T está no local para controlar o trânsito, foi muito lento. A S&T está no local para controlar o trânsito, foi muito lento.